Bom, nesse vídeo vou conversar com você mais um ponto bem importante deste livro aqui, Segredos da Mente Milionária. Várias das coisas que a gente conversa são extraídas aqui desse vídeo, desse livro. E aqui eu quero compartilhar com você o que aqui no livro é o segundo arquivo de riqueza. Basicamente, na primeira parte aqui do livro ele fala, explica essa questão da mentalidade relacionada ao dinheiro, por que é importante e tal, e depois fala de tipos de pensamento que diferenciam quem é rico e quem é pobre. Eu vou ler um trecho aqui e a gente vai conversando em cima disso. O segundo arquivo de riqueza que é mencionado no livro é o seguinte, as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. O que isso quer dizer? Olha só, faz uma pergunta, né? Se você disputar uma partida de um esporte qualquer usando uma tática estritamente defensiva, quais seriam as suas chances de vencer? Muita gente concordaria que pouca ou nenhuma. Para quem gosta de futebol ou de esportes sabe que realmente é assim, né? No entanto, é assim que a maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro. A sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança e não a conquista de riqueza e abundância. Então, qual a sua meta? A sua real intenção? Aí diz aqui, olha. A meta das pessoas verdadeiramente ricas é ter grande fortuna e abundância. A meta das pessoas verdadeiramente ricas é ter grande fortuna e abundância. Não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. E qual o objetivo das pessoas de mentalidade pobre? Ter dinheiro suficiente para pagar as contas em dia já seria um milagre. Deixe-me falar de uma vez sobre o poder da intenção. Se o que você pretende é possuir apenas o bastante para cobrir as despesas, é exatamente isso que conseguirá. Nem um único centavo a mais. Gente, esse livro está todo marcado aqui. Eu não lembro qual foi o ano que eu li ele a primeira vez. Mas esse trecho me chamou muita atenção. Exatamente sobre o poder da intenção. O poder da palavra. Não só da palavra que você fala, mas do seu pensamento. E eu já falei sobre isso algumas vezes para quem já acompanha o canal há mais tempo. Que é a maldição do suficiente. O que é a maldição do suficiente? É que você falar, por exemplo, Eu só quero o suficiente para ter uma vida tranquila. Às vezes parece bonito, né? É nobre. Olha só que pessoa diferenciada. Mas, para não falar outra palavra, é horrível você pensar assim. Horrível. Exatamente porque falou que se a sua intenção é essa, olha o detalhe, esse é o máximo que você vai conseguir. O máximo. Só que tem um detalhe. Para conseguir o máximo, é difícil. Ou seja, se a sua intenção for, Ah, eu só quero ter minhas continhas em dia aqui, minha casinha aqui, beleza. E pronto. Se tudo der maravilhosamente certo, é isso que vai acontecer. Mas, muitas vezes as coisas não dão maravilhosamente certo. Então, essa é a sua intenção, mas o que você tem? Você tem dívida, você tem dificuldade, por quê? Porque o seu céu é muito pequeno, vamos dizer assim. Tem uma expressão que eu uso, e está aqui exatamente nesse livro também, que é o, mire na lua, se você errar, você acerta as estrelas. Então, se, em vez de, né, ter apenas o suficiente para viver, se a minha intenção é, eu quero ter, como falou aqui, olha, grande fortuna e abundância, essa é a minha intenção, esse é o meu céu, grande fortuna e abundância, eu quero isso, e eu me empenho para isso, e aí é claro, dependendo do seu pensamento, ah, mas a pessoa para chegar lá, se você pensa que, para ter fortuna e abundância, a pessoa vai precisar fazer qualquer coisa de errado, você já tem um pensamento aí, que vai te impedir nesse sentido, tá? se essa é a minha intenção, é a minha lua, pô, nas estrelas, talvez, vamos colocar em números aqui, não, mas eu, eu quero isso aqui, mas eu estou fazendo os meus, 10 mil por mês, meus 20 mil por mês, meus, 6 mil por mês, meus 5 mil por mês, depende da realidade de cada um, esse valor é um valor relevante, pô, então, eu quero isso daqui, mas eu não cheguei ainda, eu estou aqui, pô, mas com isso aqui, é bem melhor do que o que quer, somente o suficiente, então, a pergunta é, qual que é a sua intenção? Qual é a sua intenção? E eu sugiro fortemente, que se você nunca falou isso, fale, eu quero ficar rico, ou rica, eu quero ficar rico, ou rica, sempre que eu falo aqui, tem pessoas aqui, com mais variados níveis de consciência, obviamente, tem alguns aqui que já, tem esse, esse pensamento, esse sentimento, esse desejo, e agora estão trabalhando no, eu sou, e maravilha, você já está num estágio, avançado, mas eu falo por mim, alguns anos atrás, era impensável, não era nem algo que eu, não falaria, era impensável, falar em riqueza, a palavra riqueza, não saia da minha boca, tá, não, eu, eu vou fazer isso aqui, porque eu quero enriquecer, não, não, não existia essa intenção, por quê? Porque eu, aprendi que os ricos eram o problema do mundo, que, não, agradava a Deus, e todas essas babuzeiras aí, que a gente, ouve falar, então, o que que eu gostaria de te convidar, algo prático aqui nesse vídeo, faça, uma autoanálise, de como é, o seu, pensamento, com relação, a riqueza, você fala, você já falou alguma vez, ou faça um teste, eu quero ficar rico, veja, qual que é o sentimento que vem, quando você fala isso, isso mostra, você falar isso ou não, mostra como é, o seu nível de pensamento, se para falar, sair engasgado, ou talvez você nem consiga, existem crenças aqui, sobre dinheiro, que precisam ser, trabalhadas, tá certo? e como você trabalha isso, uma forma simples de você fazer, é através, da reprogramação, distraga sua prosperidade, tem um link, aqui abaixo, você vai ver que ela está, numa condição, diferenciada, por algum tempo, clica aqui, se ainda tiver, no valor, de 97 reais, você adquire, se não, se já tiver no valor, normal, que é de 197 reais, adquire também, que vai, fazer muito sentido, vai valer a pena, tem sentido essa conversa, deixa um comentário aqui, gosto sempre de saber, o que você está pensando, e a gente se vê, em um próximo vídeo.